A CIDADE NO BRASIL Um olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar As palavras de uma história, as estrelas a brilhar Deus criou o mundo todo pra testemunhar Pois enquanto eu viver vou testemunhar do amor Que minha vida seja a prova da existência do Senhor Cada passo que eu der seja oferta de louvor Pois enquanto eu viver vou cantar o seu nome As montanhas e os vales Alguém que estende a mão Pra ajudar a levantar o seu irmão Um sorriso de criança O perfume de uma flor Testemunho em silêncio o amor do Criador Pois enquanto eu viver vou testemunhar do amor Que minha vida seja a prova da existência do Senhor Cada passo que eu der seja oferta de louvor Pois enquanto eu viver vou testemunhar do amor Que minha vida seja a prova da existência do Senhor Cada passo que eu viver Cada passo que eu der seja oferta de louvor Cada passo que eu der seja oferta de louvor Pois enquanto eu viver vou testemunhar do amor Pois enquanto eu viver vou cantar o seu amor Pois enquanto eu viver vou testemunhar do amor Pois enquanto eu viver vou testemunhar do amor Que minha vida seja a prova da existência do Senhor Cada passo que eu der seja oferta de louvor Pois enquanto enquanto eu viver vou testemunhar do amor Obrigada.